Para ter acesso à ferramenta, basta baixar o aplicativo Prefeitura 24 Horas nas lojas Google Play ou App Store. Ele foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Goiânia. Agora é possível pedir diversos serviços de forma fácil e rápida, com apenas poucos cliques, sem sair de casa. A ideia dos responsáveis pelo aplicativo foi deixar a ferramenta bem fácil de ser usada, sem nenhuma complicação para o usuário. São apenas quatro passos. Primeiro, a gente vai aqui acessar o Prefeitura 24 Horas, escolhe algum tipo de solicitação. Neste caso, nós vamos simular aqui que este poste de energia elétrica está com a lâmpada queimada. O aplicativo, então, pede que a gente tire uma foto. Tiramos a foto do problema, o aplicativo já dá aqui a localização de onde o problema está, depois é só enviar. A partir do download do aplicativo, ele entra, ele pode entrar como anônimo, ele pode se cadastrar e se identificar. Lá estão listados todos os serviços disponíveis. E em quatro passos, escolhendo o serviço, em quatro passos, ele coloca a descrição do serviço, a foto, geolocaliza, ou seja, coloca o ponto onde está o problema e envia para a Prefeitura. Neste momento, isso cai diretamente para o responsável do serviço. Então, não há uma centralização, há uma distribuição do serviço. E o responsável do serviço tem que encaminhar a solução em cada pasta. Quando é feita a solicitação, ela é enviada diretamente para o órgão responsável pelo problema. O usuário pode se cadastrar ou acessar o aplicativo de forma anônima. O lançamento da ferramenta foi feito pelo prefeito Iris Rezende. Cada habitante de Goiânia terá o instrumento da sua própria casa para informar a Prefeitura de qualquer problema que exista, quer seja na área da limpeza, quer seja na área de conservação do asfalto, qualquer irregularidade que compete à Prefeitura. Uma solução, a pessoa informa e em segundos a Prefeitura tem conhecimento.